Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje o vídeo é do nada. O que que tá acontecendo? Eu tô aqui trabalhando no computador, editando vídeo pra vocês, enfim, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo e do nada. Uma mensagem de um ser totalmente desconhecido, né Matheus? Que não quer se identificar, diz ser operário da DEG mineradora. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o que que eu tô falando. A conversa, o assunto da pessoa. Se realmente é verdade, ou se é algum fã que conseguiu meu número por aí e tá tentando me trolar. Tem isso também. Tentando me enganar, tá? Será que eu podia pedir uma prova, né? Podia. Que prova que eu podia pedir? Eu vou contar pra vocês, pra vocês entenderem o que que tá acontecendo. Uma foto de lá de dentro. Olha só. Vamos facilitar pra eu te... Ah não, vamos lá no começo, vamos lá no começo. Lá no comecinho, olha lá. Boa noite. Não vou nem enrolar muito. Aí eu perguntei quem é. Ele tá sendo grosso, estúpido comigo, dizendo pra eu não perguntar. Que ele também não vai dar mais informação. Aí eu não tava entendendo nada. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo... Ele tá sabendo que eu... Não, que tem... Ele tá querendo coisas, olha só. Ele tá querendo coisas que estão na minha residência. Pra resumir, galera. Olha a conversa aqui, ó. Um operário da DEG mineradora. E o que que ele quer? Você me arruma pelo menos 350 gramas de ouro. Ai, olha a cabeça. Cara, se eu soubesse aonde tá o ouro, eu já tava longe daqui há muito tempo. Não, mas não. Não, eu não tava passando sufoco, eu tô passando. Aí me aparece um doido do nada me mandando mensagem dizendo que é da DEG mineradora me chantageando. Tentando me chantagear não, me fazendo um acordo comigo. Tentando ser meu parça agora. Pra mim achar o ouro do Jonathan. Pra ele poder me botar na caverna. Porque eu tô querendo na caverna a hora. Vocês pedem ver eu ir na caverna o maior tempão, né? Uma boa, né? Ah, seria uma boa, né? Só que eu não respondi ele, olha só. Vamos levar adiante pra ver o que que vai acontecer. Olha só. Olha só. Ó, faz o que eu tô falando. Dentro da sua casa. O seu assunto tá resolvido. Ele me coloca dentro da caverna. Eu vou pensar. Agora ele me mandou foto do banheiro da caverna. Tenho mais informações. Viu, cara? Vou dizer, manda aí. Manda aí uma foto de dentro da caverna. Ô, Matheus, mas que era uma boera, né? Todo mundo tá... Gente, vocês tão pedindo em peso o vídeo meu na caverna. E o Jonathan não me leva. Por quê? Eles têm um combinado que mulher não entra na caverna. Ninguém pode levar a mulher na caverna. E aí eu não posso ir. Simples assim. Só que é foda, né? Eu queria fazer esse vídeo pra vocês. Mas assim, ó, tipo... Tem um baita de vídeo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Das gravação do clipe. Ele tava no clipe. É um dos piar. Mas quem será dos piar, Matheus? Será que foi o Jorge? Será? O Jorge é um dos novatos, né? Na verdade, muitos deles não pegaram pepita. O Bob pode ser o Bob. Não, mas o Bob não comprou o carro lá com a pepita também? Mas ele pode querer mais. Será que eu topo? Será que eu topo? Será que eu topo de procurar o ouro? Eu quero saber. Dande-se. Eu vou aceitar só pra ver se... Se for escrito, você tá lascado. De me enganar desse jeito. Agora, se for real... Cara... E ele falou que o Jonathan tá trazendo as pepitas pra casa. Pois é, mas o Jonathan não tá trazendo pepita pra casa. Porque eu nunca vi essas pepitas. Nunca... Cara, eu nunca cheguei... Mas tu acha que ele ia mostrar? Ah, pra mim ia. Fechou. Deu. Vamos procurar a pepita, Matheus? Me ajuda? Vamos. Me ajuda? Onde será que o Jonathan podia esconder isso? Onde você acha que ele podia esconder? Cara... Olha, Nenito. Donde nas roupas da mãe. Isso aqui na minha... Não, na minha esconde eu não ia mexer. Tá bem escondido, né? Uma coisa que seria menos improvável. Ou mais provável. Não ia guardar na sopa. Na sopa tu ia mexer, né? Ô, Janá, vai cair tudo. Não vai. Ó, ó, ó. O cara quer inventar. Em cima, lá em cima, Janá. Não, Matheus. Ele não ia botar lá em cima. Porque lá em cima ia vir tirar. Mas ele é alto, né? Tá, mano. Eu não ia guardar. Não posso fazer bagunça. Se ele chegar em casa e ver que eu não... E ver que eu não... Cuidado. Se ele chegar na minha... Não, não ia guardar na minha... Não, essas coisas tu não ia estar aqui. Dentro de sapato. Não, minhas coisas... Nessas bolsas. Nessa bolsa que o teu padrinho usa. Vou ver, tá? Tem um pé em casa pra achar. Não, Matheus. Ele ia botar no lugar que eu jamais iria mexer. Jamais. Aqui o dentro deu a rumo. Debaixo do boné. Não. Não, Matheus. O banheiro tu nem usa. Minha também tu deu a... Dentro da privada. Será que é só cola dentro da privada? Não, Matheus. Nada? Não, Matheus. Atrás da privada, não, Matheus. Nada? Onde será que ele podia acordar? Aqui no closet não tá. Não, nada. Pai da cama. Nada. Nossa, velho. Tá bem distrito aqui. O gato. Aí, ó. Pra hoje. Ele quer pegar pra hoje, Matheus. O banheiro dos piados aqui. Eu quase não entro. É. Aqui é só a dona Cléia. Que mexe. Aqui, Cléia. É néia. É néia. Ó a mão da Mercedes. Não tô entrando por aqui? Não. Não tô entrando por aqui? Por quê? Porque... Pra saber se ele não escondeu nada por aqui. Uma pepita. O que que você escondeu aí? O que você escondeu aí? Ele escondeu alguma coisa dele. A gente tá com a pepita aí? Ah, tá sim. Eu escondi. Ele tá aguardando pro Jonathan. Eu vi que eu entrei, você fica cobertinho. Que eu peguei nada. Nada? Conversando no WhatsApp. Menos sério. Nada. É, tu tá namorando e tô frio. Por um... Não. Ih, ih, ih. Se você der errado. Aqui no quarto, tradição, Matheus. A gente não ia colocar. Não, tá ia. Tá muito óbvio, né? Não, aqui os capacetes a gente usa direto. Ele também não ia mexer. Mexe muito aqui. Não, essas caixas, ela tá... Eu que organizei aqui... Não, ela só macrada ainda da viagem. Tá tudo macrada da mudança. Aí, aqui as bolinhas dele. Aí também. As bolinhas... Ai, como eu falo merda. Ai, gente... Ai, meu Deus do céu, Juna. As bolinhas de plástico, meu irmão. Ai, meu Deus. Ih, agora aqui, aqui é eu que limpo. Eu que limpo a casa inteira. Eu que arrumo tudo. Na verdade, é tudo na neia, né? Também. Ah, um lugar que talvez ele pudesse colocar. Onde? Nossa, verdade. Vai pra dentro. Não, não tem nada. Ele não ia entrar. Conseguiu entrar lá pra dentro. Ele não cabe ali, né? Não, não cabe, mas ele não está. Essa gaveta não está. Atrás da TV? Não. Não, não, não. Vai, olha aí. Vai, olha aí. Nada, nada, nada. Desse aqui, nada. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Nada, nada. Não, não, não. Vai, vai, vai. Ô, galera. Na pô, vocês têm que entender que isso tudo é porque, ó, olha a minha vida. Ó, eu tenho vídeo lá em cima pra editar. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tô aqui fazendo comida pra uma cambada. Porque ele vai chegar com o Jorge e Renca do caramba aí. E eu ainda tô fazendo comida. É, mil e uma atividade. Cuidado. Aqui ele não ia colocar porque eu mexo na geladeira, ele não ia colocar porque a gente mexe fora. Ele ia colocar num lugar totalmente inaseitado, Matheus. Inaseitado. Dentro do carro. Dentro do camaro. 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 É esse aqui, Jair do camaro. É. Segura a porta. Cuidado. Eu vou afastar. Sua aceitou. Tempo que ele não sai com esse camaro. Não, aqui não tem nada, não tem espaço pra guardar nada, porra de secar. Não importa a mala? Não, não, não. Ah, não, ele tava mexendo com o bagulho do LED, não deu? Aqui embaixo, aqui embaixo. Ele tava mexendo com o bagulho do LED aquele dia. Não, aqui também. Embaixo não vai estar. Ih, ó. Quebra. Quebra também. Ah, é assim. Ah, sabe o que ele pode guardar? Dentro do teu Fusca. Peguei o Fusca hoje. Será? É verdade. Não tem sentido também. Não. Ah, lavanderia. Dentro do negócio de uma foto. Por quê? Tem esses sapatos velhos aqui que ninguém mexe. Lindo aspirador. Lindo aspirador. É um bom lugar pra guardar. Eu guardaria. Meu... Porque ninguém limpa. Por favor, aspirador. Com essas linhas aqui. Meu Deus. Arrgh. Aí abriu. Meu Deus. Nossa, tem que sugerir. Ah. Tem até água aqui dentro. Nossa, tem até água. Nossa. Tá podre sim. Me dá um... Não, ele não vai colocar aí. Será? Ah... Parece aquele balde do tiozinho. Pegou. Ai, que... Meu Deus do céu, já não gosta. Você foi longe. Pega o cabo. Cabo lá. O cabo lá do negócio. Nossa, esse cheiro tá podre Parece um balde do tiozinho Nossa, que cheio de esgoto Não Nossa, que coisa, ó, tem uma coisa dura aqui Que isso, parece um sapato Uma meia? Uma meia Não é sujeira mesmo, bolada Tá pior que o Gatinho Nossa, mais fedido do que o balde do tiozinho Lá da merda Lá em cima Nossa, é verdade O que é isso? Ah, sim, eu tenho visão panorâmica Quer filmar aí? Mostrar? Tem Ô, galera Nada A bolinha lá em cima Ó, nada, nada Olha isso Meu Deus do céu Tô achando que não trouxe, tá? Também tô achando que não trouxe pra casa Não precisa de processo Porque, galera, assim, ó Ele chega de lá Ele já sabe que eu fico puta cada vez que ele vai pra lá Porque ele vai cedo e demora pra caralho pra voltar pra casa Então, quando ele chega em casa Ele já traz as coisas, já bota na lavanderia E sobe, toma o banho dele E leva as câmeras pro quarto de edição Acabou? Pois é Então, tipo, as coisas da mochila eu mexo pra botar lá em cima As roupas eu mexo Tipo, ele... E eu vi, Nuno? Vai ver? O único lugar que pode estar é dentro da range Só que agora ele tá com a range Não, eu não posso procurar aí o cara com a resposta hoje E como é que eu vou procurar a pepita A hora que ele chegar dentro da range Vou dizer pra ele que eu vou procurar o vídeo Não tem sentido, né? Ele vai desconfiar de alguma coisa Ah, então ferrou, então, boa a ideia Não, tem que entrar naquela caverna O acordo vai acabar? Tem que entrar naquela caverna Porque não tem como Não, tem alguma coisa de ser errado naquela caverna Que não pode entrar a mulher Onde? Como pode estar lá fora? Como assim? Acho que não, né? Tem tipo de escape da moto Aqui cabe uma, dentro de escape ali Olha, é que depende do tamanho da pepita, né? Algumas pequenas, cabe? Nossa, eu tive uma ideia, Matheus O que? Eu vou fazer esse desgraçado e me botar lá dentro 350 gramas Como assim? Se eu tirar uma foto bem de perto Vai parecer que é grande, né? Vai parecer que é pedra Não Quer dar um desperto e você não vem? Vai que não é um dos meninos Vai que não é Vem, sabe que eu tô descontado, vem Vai que não é Mas como que tu vai Vai que não é Vai que não é, Matheus E aí, eu acho ouro, entrega ouro, não é? E não me leva pra caverna E não faz porra nenhuma Ó, se eu passar isso aqui Vou passar esse outro em cima só assim, ó Pra não tirar uma foto Tá, mas como assim? Pera, Matheus Essa cor Calma Mas vai usar um filtro do Instagram Pra parecer que é ouro, quer ver? Vai dar certo Galera, olha só Eu passei esmalte E tipo, tá, olhando assim Não parece ouro, beleza? Mas se a gente usar um filtro do Instagram certinho, Matheus A gente consegue fazer de conta que é ouro E mandar a foto pra ele E ele aceitar me levar na caverna Aí eu quero ver se ele não vai acreditar na foto Tá, mas daí quando chegar lá Como é que vai entregar o outro? É outra história, Matheus É outra história É perna pra quem te quero Me roubaram E aí nós inventamos qualquer desculpa Como essa? O importante é eu entrar lá dentro da caverna Entendeu? Ele tá querendo ser esperto comigo Eu vou ser esperto com ele Ele não vai ter o que ele quer Mas eu vou ter o que eu quero Depois que eu estiver lá dentro Tem o que fazer, né? É, depois que eu estiver lá dentro Tem o que fazer Eu vou ter o que eu quero, entendeu? Eu vou entrar na caverna Vou tirar minhas dúvidas E vou botar a prova dos novos E se realmente entra a mulher lá Que tem que entrar na caverna E ainda vou dedurar o dedo duro dele Nossa Ele vai pegar quem que é o dedo duro Ele vai pegar quem é o dedo duro Ele acha que vai me engrupir? Ele que tá sendo engrupido, coitado Olha só o que eu fiz Eu pintei, tá? Viu? Eu terminei Fiz uma foto Com o filtro do Instagram Joguei pro Lightroom E deixei Temos ouro Ouro aí, ó Aí, ó Temos ouro Dá pra dizer de verdade Dá pra dizer de verdade Ele acreditou? Você vai precisar me levar Pois não sei o caminho Mas só entrego o ouro Lá na caverna Não adianta me enrolar Vamos ver se ele vai topar Isso é muito esperto, né? É nóis Claro Como você cumpriu com o acordo Eu vou fazer a minha parte Yes, eu vou entrar na caverna Eu vou entrar na caverna Eu vou entrar na caverna E ainda não entreguei o ouro verdadeiro Né? Vou sair no lucro Vou descobrir um traidor Você é muito ligeira Cara, muito E ainda não vou brigar com o Jovem Louto Não vai brigar comigo Ele vai ficar feliz comigo Porque eu vou entregar o traidor de bandeja Yes! Meu Deus do céu É nóis Agora eu vou Galera, eu vou combinar com ele certinho O dia, o horário Tudo o resto E agora o próximo vídeo vai ser Nós entrando na caverna Ai, que massa Fui! E agora o próximo vídeo vai ser E agora E agora o próximo vídeo vai ser Fui! E agora o próximo vídeo vai ser